Chegou a conta grátis do Mercado Pago para menores de idade. Todo mundo sabe que isso não é mais uma novidade, no entanto, várias pessoas ainda não sabem como funciona essa conta do Mercado Pago, né? Qual a idade mínima para ter essa conta? Tem cartão na função crédito disponível? Tudo isso e muito mais você vai saber nesse vídeo a respeito da conta KIDS do Mercado Pago, que é totalmente grátis. Mas antes de começarmos aqui com esse assunto, já quero te falar que na descrição do vídeo vai ter o link para abertura de contas mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá galera? Então vou deixar aí na descrição link do PicPay, link do Banco Santander, link do Itaú, link do Banco Inter, Banco Original. Vou deixar também um e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão Trig, que também está com ótima taxa de aprovação, tá bom? E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vai ficar no primeiro comentário fixado o link para você participar e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo conferir tudo sobre a conta KIDS do Mercado Pago. Bom galera, antes de começarmos falando sobre o assunto do Mercado Pago, quero saber se nesses dias você teve redução no Mercado Crédito, e até mesmo o cancelamento dessa função. Comentem aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom pessoal, já estou aqui compartilhando com vocês a tela do meu computador, e aqui vocês podem ver, né, já estou na página do Mercado Pago, e aqui fala, chegou para grandinhos, chegou a conta grátis para menores de idade, a partir de 13 anos, tá? Então, se você quiser abrir a conta do seu filho, a partir de 13 anos de idade, você já pode estar solicitando uma conta igual a conta de adulto, tá galera? A única diferença que tem é que a conta KIDS não disponibiliza o cartão na função crédito, por conta do Banco Central ainda não permitir, né, a liberação do crédito para menores de idade. Aí vocês imaginam, né, se tivesse já disponível a função crédito, como seria, galera? O cartão de crédito na mão de um jovem, né? Provavelmente não iria sair muita coisa boa, né? Então, vamos lá. Como criar a conta do seu filho? O primeiro passo, basicamente, você vai baixar o aplicativo, né, que está disponível para Play Store ou para Apple Store. E o segundo passo, você vai preencher os dados do menor de idade. Vamos precisar de nome completo, RG, e-mail do menor de idade, e importante também incluir o seu e-mail da conta Mercado Pago como aprovador, né? No caso, quando você disponibilizar todos os dados do seu filho, você tem que anexar o e-mail de sua autonomia, né? O e-mail do responsável para que possa ser vinculada à aprovação da conta. O terceiro passo, valide a conta do seu filho. Você receberá uma notificação em seu app Mercado Pago para aprovação da conta do seu filho, né? Então, para poder ser aprovada a conta aí do menor de idade, você vai receber uma notificação pedindo para você autorizar a abertura da conta, ok? E o quarto passo, basicamente, assim que for aprovado, o seu filho já pode começar a usar a conta como e quando quiser, tá, galera? E como eu falei anteriormente, a conta é igual à de um adulto. No entanto, a única coisa que não vai ter disponível é a função crédito no cartão. E os benefícios da conta, né? Vocês podem ver aqui que tem saques e transferências. Envie dinheiro direto do seu celular e efetue saques em locais autorizados. Cartão de débito. Solicite seu cartão de débito Visa sem tarifas. Para usar em pagamentos online e em lojas físicas. Pague com seu celular. Pague com QR. Recarregue seu celular e bilhete de transporte. Tudo fácil e rápido. Envie e receba dinheiro de forma rápida e segura. Compartilhe despesas. Receba e envie dinheiro para amigos e familiares. É fácil. Basta ter o contato telefônico salvo em seu celular. Você não paga nenhuma comissão e o dinheiro é enviado imediatamente. Top demais, né, galera? O dinheiro aí é enviado na hora. Solicite seu cartão de débito Visa sem tarifas. Basta ter saldo em conta para poder solicitar pelo aplicativo. Você recebe em sua casa sem tarifas, tá, galera? Lembrando que para emissão do cartão Mercado Pago e também para entrega, você não vai pagar nenhuma tarifa. Tudo é 0800, tá? Tudo é gratuito. Você pode fazer compras online e em lojas físicas, deliveries, viagens, jogos, entre outros. Você compra em milhares de lojas online e física com segurança. Basta adicionar dinheiro na sua conta e carregar seus cartões para ter todos os seus metros de pagamentos disponíveis o tempo todo. E aqui abaixo tem umas perguntas frequentes, né, que as pessoas mais fazem na hora de saber mais detalhes sobre essa conta menor de idade, né? Como criar uma conta se sou menor de idade? Se tiver 13 anos ou mais, você pode criar uma conta no Mercado Livre ou Mercado Pago. Para isso, vamos pedir o seu e-mail, telefone e CNH ou RG para validar a identidade. Como você é menor de idade, também será necessária a autorização de sua mãe, pai ou responsável, né? No caso aí, qualquer uma pessoa maior de 18 anos que está responsável pelo menor, tá? E aí, basicamente, vai ter que enviar o e-mail de validação para poder estar autorizando a abertura da conta do menor. Para pedir essa autorização, vamos apenas solicitar que você informe o e-mail da conta do Mercado Livre ou Mercado Pago da sua mãe, pai ou titular. Certifique-se de que a pessoa, para quem você pede autorização, tenha uma conta criada, né? No caso, para você pedir autorização para um maior de 18 anos, é necessário essa pessoa ter conta no Mercado Pago ou no Mercado Livre, tá? Para poder estar autorizando. E a segunda pergunta, o que acontece quando eu autorizo uma pessoa menor de idade a criar uma conta? Quando você autoriza uma pessoa menor de idade e aceita os termos e condições, você se torna representante legal e responsável pela conta até a pessoa completar 18 anos ou encerrar a conta, né? Então, quando você autoriza esse menor de idade a criar uma conta, você vai ficar responsável por ele até ele atingir os 18 anos, né? No caso, a maior idade ou até mesmo se encerrar a conta. E a terceira pergunta, como autoriza uma pessoa menor de idade a criar uma conta, né? Como que você faz para estar autorizando? Então, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? E aqui ele fala o seguinte, você pode autorizar uma pessoa menor de idade a criar uma conta se você for mãe, pai ou tutor, né? No caso, se você for responsável. E tiver uma conta Mercado Livre ou Mercado Pago, né? Como eu falei anteriormente, que para autorizar o menor, né? Até a conta Mercado Pago é necessário você também ter uma conta no Mercado Pago ou no Mercado Livre. Para começar, uma pessoa menor de idade deve criar uma conta ou enviar um pedido de autorização para você. Em seguida, enviaremos uma notificação e um e-mail para você. Além disso, vamos pedir que você continue o vínculo e aceite os termos e condições. E o uso de dados de acordo com a declaração de privacidade. Se quiser autorizar uma pessoa menor de idade a criar uma conta. Se você não tiver uma conta no Mercado Livre ou no Mercado Pago, crie uma conta, né? No caso, para você estar autorizando o menor de idade, é importante você estar criando sua conta tanto no Mercado Livre ou no Mercado Pago, tá? Qualquer uma das duas serve. E basicamente, fazendo isso, você vai estar autorizando o menor de idade a estar tendo a conta no Mercado Pago de forma gratuita. Bom, galera, viram aí como é simples e fácil abrir conta para o seu filho de forma simples e segura. Basicamente, após enviar as documentações do menor de idade, você vai anexar o seu e-mail, tá? Como eu falei, que é de extrema importância você enviar um e-mail válido para poder estar ativando a conta do seu filho. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, que assim que possível estarei te retornando com feedback. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo. Valeu! Can't move on till I let go Can't move on till I let go